Rapaziada do meu bairro Então quem é a pessoa mais popular aqui em Tito? É o tipo China É o tipo China? Então porquê? Porque é boa pessoa e está aqui a andar por isto tudo e está aí a manoeuvrar as coisas com jeito Olha, acho que é o tipo China É o tipo China? Então porquê? Porque é um homem ágil e é um agritoral para todo o serviço Quem é a pessoa mais popular aqui do bairro? É o tipo China Desculpa interromper, quem é a pessoa mais popular aqui do bairro? Ah, é o tipo China Então porquê? Então pelas suas andotas, pelas histórias Aqui do bairro é o tipo China Pois olha, é que sou o tipo China E então entretenho-me por aqui E se calhar sou eu a pessoa mais popular que é que anda aqui mais sempre Agora há outras pessoas iguais a mim, talvez Peço eu Já agora diga-me uma coisa, porquê que é popular, sabe? Ah, dou-me bem com toda a gente, sou amigo de toda a gente E gosto das coisas bem feitas também Vivo aqui há uns 40 e tal anos, 43 anos Vivo aqui em Tires, mas não sou daqui Sou alentejano Pertenço ao Conselho de Extramoso e Distrito de Évora E vim para aqui, fiquei por aqui Enfim, faço aqui a minha vida Queria que os meus filhos nasceram aqui e agora Olha, vou porquistando Faço porquê o melhor e que posso Tenho consciência de... Não há nenhuma história Vamos a ver, vamos a ver se há Deixa lá ver o que é que isto vai dar Está a ver que é porque conta histórias, não é? Às vezes também conta umas histórias Não sei, as pessoas às vezes deixam-se sair ou gostam E enfim, eu também gosto de as dizer E enfim, vou dizendo qualquer coisa Eu já tenho 70 anos Já fui formado há 5 anos Qual era a sua atividade profissional? A minha era condutor de máquinas de elevação e transporte Pegadores, máquinas de escavação, dessas coisas É que eu trabalhava Trabalhei muitos anos Tenho feito várias coisas, mas agora aos últimos anos Foi isso aqui, foi a minha profissão E foi, nos últimos anos foi essa E agora também trabalhei no campo Fiz várias coisas Eu trabalhei, era lenteano Trabalhei, limpei árvores Colhi azetona No tempo da azetona Quando se aceifava ainda lá Também fiz muitas aceifas Fiz muitas lavouras Naquele tempo não havia tratoras Lavrava-se com bestas Com os bois ou com isso Também fiz isso tudo Mais ou menos percebo disso tudo Agora já estou mais que assim Porque já há muitos anos não faço isso Porque só aqui em fábricas Trabalhei à volta de 38 anos Foi uma vida, não é?